Há 12 anos atrás, o time mais vencedor de Roraima com 28 conquistas estaduais faturava pela última vez o título do Campeonato Roraimense de Futebol. O Baré Sport Club, também conhecido como Colorado da Consolata, foi fundado em 26 de outubro de 1946, época em que o estado de Roraima ainda não era um estado e se chamava Território Federal do Rio Branco. Nada a ver com a capital do Acre, tá? Então, não mistura. Se você quiser conhecer tudo sobre a conquista do Baré em 2010, continua neste vídeo até o final, manda esse link para todos os teus amigos, que eu vou te contar depois da vinheta. Este vídeo foi uma sugestão do inscrito Gabriel Torres, de Boa Vista Roraima, torcedor fanático do Baré Sport Club. Nas horas vagas, ele diz que é Botafogo. Mas se rolar Baré e Botafogo, o coração ao virrubro dele fala mais alto. Ou será que não? O estado de Roraima é aquele que fica mais ao norte do Brasil, sendo inclusive cortado pela linha do Equador, fato que chega a ser simbolizado na bandeira do estado através desta linha vermelha. Desde a época colonial, o local já era alvo das visitas dos espanhóis e dos holandeses que entravam pelo Rio Branco, e o que corta a atual capital Boa Vista em busca de indígenas para serem escravizados. Com a intenção de impedir investidas espanholas vindas do vice-reino do Peru ou holandesas vindas do Suriname à região, a coro portuguesa construiu em 1775 o Forte de São Joaquim do Rio Branco para meter bala de canhão nos invasores. Como se eles também não fossem. É verdade. A cidade de Boa Vista só viria a surgir a partir de 1890, quando toda aquela redondeza fazia parte do estado do Amazonas. Em 1943, durante o governo Vargas, foi criado na atual área do estado do Roraimense o Território do Rio Branco, que passou por grande desenvolvimento a partir da criação da BR-174, inaugurada em 1976, ligando Boa Vista a Manaus. Em 1962, houve a troca do nome de Território Federal do Rio Branco para Território Federal de Roraima. E em 1988, com a nova Constituição, o então território passa a ser um estado. Desde meados da década de 1920, o futebol já era jogado em Roraima. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Época em que era disputado o Campeonato Municipal de Boa Vista. Dois anos depois da criação do Baré Esporte Clube, ou seja, em 1948, foi fundada a precursora da Federação Roraimense de Futebol, a Federação Rio Branquense de Desportos. Afinal, o lugar se chamava Território do Rio Branco. O profissionalismo no futebol só foi implantado em Roraima em 1995. Por isso que antes, os clubes nem jogavam o Campeonato Brasileiro, nem a Copa do Brasil. Atualmente, o campeão e o vice do Campeonato Roraimense garantem vaga na Série D, enquanto que apenas o campeão garante vaga na Copa do Brasil e também na Copa Verde. O Baré é o maior vencedor do Campeonato Roraimense com 28 títulos, 5 a mais que o grande rival, Atlético Roraima, cujo último título foi em 2009. O atual hexacampeão, hexa E6. São Raimundo possui 12 conquistas. Não confundir com São Raimundo de Manaus. O Náutico tem 3 títulos, sendo o último em 2015. Não confundir com o Náutico de Recife. Sim, existe o Náutico em Roraima, e ele é da cidade de Caracaraí. O Rio Negro possui 2 títulos, sendo o último em 2000. Não confundir com o Rio Negro de Manaus. O River tem também 2 títulos, sendo o último em 1989. Não confundir com o da Argentina, nem com o do Piauí. Dentre outras equipes que possuem apenas 1 título, podemos destacar o Real. Não confundir com o da Espanha. Esse é da cidade de São Luís do Anáuá, que venceu o Roraimense em 2011. Os jogos do Campeonato Roraimense são disputados ou no estádio Flamarion Vasconcelos, ou Canarinho, com capacidade para 4.556 torcedores, ou o estádio Ribeirão, com capacidade para 3.000 torcedores. Local onde, pela Copa do Brasil de 2020, o São Raimundo de Roraima quase elimina o Cruzeiro. O empate em 2x2 acabou classificando o time mineiro. Nos anos em que o Real de São Luís do Anáuá se inscreve para a disputa, ele utiliza o estádio municipal da cidade com capacidade para 1.500 torcedores. O Baré é o dono da maior sequência de títulos seguidos do estado. Mano, são 13 títulos seguidos. Ou seja, o Colorado é trideca campeão Roraimense. É tri de 3 e deca de 10. Aí 13 é 13 mais 10. Peraí. É, é 13 mesmo. Como você é burro. Aí 13 fica trideca. Ah, agora eu entendi. O Baré venceu todos os campeonatos roraimenses de 1956 a 1966. Só não ganhou em 59 porque não teve campeonato. Não dá para ganhar o que não existe. Se existir, o Baré ganha. O Baré, que ainda tem departamentos voltados para a prática do vôlei, do basquete e do handebol, é o dono da segunda maior goleada da história do futebol de Roraima. 14 a 1 sobre o Gás. Jogo válido pelo campeonato de 2008. Caramba, Gás é exatamente o que esse time não tinha. E possui um escudo inspirado em um antigo escudo do Bangu do Rio de Janeiro. Vejam só as semelhanças. Se você pensa que o Baré tem apenas títulos dentro de Roraima, você está mais perdido do que azeitona em salada de fruta. O alvirubro roraimense faturou duas vezes o título do Torneio da Integração da Amazônia. Antigo torneio que existiu entre as décadas de 1970 e 2000, contando com clubes de Roraima, Acre, Amapá e Rondônia. O Baré venceu esta competição em 1983 ao vencer na final o Independência do Acre e em 1985 quando dividiu o título com o Trem Desportivo Clube do Amapá. Agora sim vamos falar sobre o Campeonato Roraimense de 2010, que foi disputado por apenas seis times com um regulamento mais curto do que Coice de Formiga. Que viagem é essa, velho! Já houve certames com bem mais jogos. Porém, em 2010 a Federação Roraimense pensou Bora fazer um mata-mata disfarçado? Ainda conseguiram fazer dois turnos, ambos com o mesmo regulamento. Em cada turno as seis equipes foram divididas em dois grupos de três, três times, apenas com jogos de ida dentro de cada grupo. Afinal, todo mundo era de boa vista. Então, pra que fazer de volta? E o primeiro de cada grupo fazia a final do turno. Ou seja, você era campeão do turno fazendo apenas três jogos. É o Coice da Formiga. E os campeões de cada turno faziam a decisão do campeonato. O campeonato inteiro teve 14 jogos. No primeiro turno, o Baré ficou no grupo B e a estreia foi no dia 15 de março diante do Atlético Roraima, que havia estreado vencendo o Rio Negro por 3 a 2. O placar do clássico Bareima foi empate em 0 a 0. No dia 20, o Baré venceu o Rio Negro por 4 a 0. Gols de Anderson, Pelego, Nailson e Stanley e como ficou na primeira colocação com 4 pontos, se garantiu no final do turno. A outra vaga ficou com o Náutico que terminou o grupo com 6 pontos após duas vitórias. 1 a 0 sobre o São Raimundo, que na primeira rodada havia vencido o Gás por 3 a 0 e 6 a 0 sobre o Gás. A grande final entre Baré e Náutico foi jogada no dia 27 de março e o Baré venceu o Náutico por 2 a 1. Gols do zagueiro Evandro e do meia Carlos Alberto a favor do Baré e de Roney a favor do Náutico e o Baré com a conquista do turno se garantia na final do campeonato. No segundo turno o Baré esteve mais uma vez no grupo B e a estreia foi no dia 3 de abril diante do Atlético Roraima e o Baré venceu o clássico Baré-Ima por 2 a 1 sem informações dos autores dos gols. No dia 17 de abril o Baré enfrentou o Náutico que na rodada passada havia goleado o Atlético Roraima por 5 a 1 e o time do Baré venceu o Náutico por 6 a 2 também sem informações dos autores dos gols. Com essas duas vitórias o Baré se garantiu na final do segundo turno contra o Gás que terminou o grupo A na liderança com 4 pontos após vitórias sobre o Rio Negro por 4 a 1 e empate diante do São Raimundo em 1 a 1 Na última rodada o Rio Negro venceu o São Raimundo por 5 a 2 só para cumprir a tabela Cada time faz 3 jogos em um turno e ainda tem jogo que não vale nada Selo Federação Carioca de fazer regulamento A final do segundo turno aconteceu no dia 24 de abril e o Baré venceu o Gás por 4 a 1 3 gols de Carlos Alberto e 1 de Neguinho a favor do Baré enquanto que Jackson anotou o único gol do Gás Como o Baré foi campeão dos dois turnos levantou o título do Campeonato Roraimense de 2010 sem necessidade de final O Baré foi campeão Roraimense em 2010 com Carlinhos no gol Papalégua Evandro Anderson e Nilson na defesa Patrick Júnior Duílio e Nailson no meio campo Neguinho e Carlos Alberto no ataque o treinador Fábio Luiz Bem pessoal a intenção do vídeo de hoje era falarmos sobre o título de campeão Roraimense de 2010 conquistado pelo time do Baré Esporte Clube Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão e inscreva-se não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo deixa aquele super like motivacional agora no final beleza? Bem pessoal por hoje é só e até o próximo vídeo tchau tchau